Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco em nossos corações, nos ajudando, nos intuindo, nos fortalecendo, porque para falarmos de Francisco de Assis, esse Espírito de Sol, que continua a nos ajudar no Brasil e em todo o planeta, com a sua amorosidade, com o seu imenso amor. Vamos lembrar primeiro que para falarmos de Francisco de Assis, não podemos esquecer de falar um pouquinho de João, o evangelista. Lembrando que naquela manhã, quando Jesus inicia todo o seu trabalho apostólico, a beira do Tiberias, diz, ele fez toda a sua explanação e assim que terminou, ele viu dois jovens e ele se dirige a eles e diz a eles, filhos de Zebedeu, ele disse de uma maneira muito bondosa, filhos de Zebedeu, deseja participar das alegrias da Boa Nova. Então, por aí a gente vê o convite amoroso que Jesus faz para aqueles dois jovens, Tiago e João. Os dois já conheciam as pregações do Batista, Então, eles já estavam bem sabedores de que Jesus viria, porque Batista já anunciava a vinda de Jesus. E imediatamente, tomados de muita emoção, eles se lançaram para Jesus, beijando-lhe as mãos e exclamaram, em uníssima voz, Mestre, Mestre, estamos felizes com o convite. E naquele momento, chegou-se a ternura de que Jesus estava ali reencontrando com aqueles discípulos que ele aguardava. Então, naquele momento, os dois jovens passaram a seguir Jesus em todo o período. João era o mais novo dos discípulos e ele acompanhou Jesus até naqueles momentos que os outros não estavam. João se fazia presente. E aí vamos ver também João acompanhando Jesus naquele momento final, no Gôgota, quando só as mulheres acompanhavam o Mestre. João era o único homem que ali estava, porque os outros estavam todos escondidos com receio. E João firme, junto com as mulheres, Maria, a mãe de Jesus, Joana de Cusa, Maria de Cleofaz, Madalena e mais outras mulheres que ali estavam. E naquele momento supremo, onde Jesus já está na cruz, ele dirige o olhar à mãe e a mãe relembra todo o acontecimento da sua existência. E ela não se conforma de ver aquele seu filho tão amado ali naquele local, daquela maneira. Ele não merecia aquilo. E Jesus olha para Maria e diz a ela, com voz já muito embargada, mãe, eis aí o teu filho. E relança os olhos e olha para João e diz, filho, eis aí sua mãe. E naquele momento, já no extertor da agonia da morte, Jesus revela o seu último pedido para a humanidade. Ele faz o último discurso, ele faz o último ensinamento para a humanidade, falando do amor universal. E João abraça Maria, porque a partir daquele momento, ele se incumbe de cuidar dela. Mas pós aquele fato, aquele momento, ele não tem aonde levar Maria. E ela vai para a casa de parentes, vai para a casa de irmãos, do marido, e ele segue, assim como todos os discípulos saíram dali, todos com receio, cada um tomou um local. E os anos passam, mas João, ele sente que ele precisa voltar para cuidar de Maria. Até que ele estando em Éfeso, ele ganha uma casinha simples, no morro e onde abissava o mar de uma beleza tão grande, e ele volta para buscá-la. E ela aceita. Ela vai com ele morar em Éfeso. E aí ele cumpre aquilo que ele tinha pedido, que Jesus havia pedido a ele, que cuidasse da sua mãe, que olhasse por ela. E aí nós sabemos pela história que Maria cuidava daquela casinha e João ia para a cidade pregar. E quantas vezes passavam ali na casa, leprosos, pessoas que não tinham onde passar a noite. E ela acolhia todos com caldo quente e também falava de Jesus. E no final de vários dias, um leproso que ali passou, que ela o acolheu, que ela deu a ele toda a orientação. Na hora dele ir embora, ele pega em sua mão e diz, Maria, Maria Santíssima, porque a mãe do nosso Mestre Jesus é Maria Santíssima. E aí ficou gravado uma história para todos nós que Maria, a mãe de Jesus, é a mãe Santíssima. Dada esse nome por esse leproso que ali passou. Então, com essas lembranças, vamos ver que João foi o único discípulo de Jesus que desencarnou de maneira natural. Ele tinha 94 anos, velho, muito velho para aquela época. Então, vejamos que João foi o único que teve uma morte natural. e não poderíamos deixar de falar disso, porque é aí que começa o grande legado de João, o evangelista. E aí, ele... Vamos passar uns slides agora. vocês estão vendo? Sim. Melhorou? Melhorou. Então, o tema nosso de hoje é o que podemos aprender com Francisco de Assis. Por aí, pelo relato que nós vimos de João, nós já podemos ver o nível, o escol desse Espírito que tanto amou e seguiu Jesus. E João, no mundo espiritual, ele, séculos depois, Francisco de Assis, o pobrezinho de Deus, o sol de Assis, reorganiza o exército de amor do rei Galileu. Joana, que na época, com João, era Joana de Cusa. Ela vai reencarnar como Clara. Também se candidata a viver com ele a simplicidade do evangelho de Jesus, que a tudo ama e compreende, entoando a canção da fraternidade universal. isso nós colhemos no livro A Veneranda de Joana de Ângeles. Então, nós vemos aí que no mundo espiritual, ele reúne com aqueles espíritos que comungavam dos mesmos ideais e ele se propõe a voltar naquele período tão difícil da humanidade, que era o período da Idade Média, que era aquele período em que as coisas estavam tão difíceis, os pobres cada vez com mais dificuldades. As cruzadas foram oito, o total das cruzadas, estava mais ou menos na quinta, porque vamos lembrar que as cruzadas iniciaram no século XI e foram até o século XIII. Então, deu cento e oitenta anos de cruzadas. Era onde eles iam em nome da igreja para salvar, na fala deles, o santo sepulcro. Mas, na verdade, a igreja tinha intenções. As intenções eram cada vez mais ir aprofundando, pegando mais propriedades, cidades, né? Então, a idade média naquele momento estava numa dificuldade muito grande. E aí, renasce Francisco de Assis. Ele renasce no ano de 1182. E ele ganha o nome de Giovanni pela mãe, que era João. Mas o pai, na hora de batizá-lo, coloca Francesco Bernardoni. Então, dá a ele o nome de Francisco Bernardoni. Então, nós vamos ver aí que ele, é interessante, né? A mãe sentir que ele deveria chamar Giovanni, que significava João, né? Mas o pai mudou a trajetória, o nome, né? E aí, Francisco cresceu em sabedoria, a família era muito rica, e ele era um jovem franzino, de estatura pequena, baixa estatura, na verdade, mas era muito alegre. Ele era tão alegre como as crianças que brincavam num parque, como as andorinhas que andavam gojeando, era doce também como o mel. Então, Francisco Bernardoni tinha todas as características. E o mais interessante, que vamos lembrar da alegria desse espírito. E com isso também nós nos lembramos quando Paulo às epístolas aos filipenses, Paulo também exorta a alegria. então naqueles momentos também mais difíceis de Paulo, ele também exorta que devemos ser alegres, ser gratos em todos os momentos da nossa vida, não importa o momento que estamos atravessando. E assim também é a persona de Francisco. Ele também era cantor, ele fazia serestas para as donzelas junto com os amigos, então era de uma alegria muito grande. Então nós estamos vendo aí que durante muito tempo ele canta louvores às donzelas até que um dia logo após aquele sonho em que ele se via cercado de honras dos destaques ao lado dos reis famosos e de personalidades ilustres que Francesco o filho do mercador Bernardone compreende que era necessário ir mais longe porque uma voz falava no mundo interior e houvera o advertido. Então nós podemos ver que Francisco ele era extremamente alegre, ele cantava e ele também tinha uma sensibilidade muito grande e ele um dia o sonho de todos os rapazes primogênitos daquela época era ser cavaleiro. Cavaleiro porque iria à frente principalmente das cruzadas era isso que eram colocados para eles, né? Então eles prometiam que os cavaleiros eles iriam conquistar receberiam as graças dos céus e também eles receberiam as honras da terra. Então eles eram muito movidos a esse ideal de ser um cavaleiro de ter essas honras os destaques ser famosos ter persona ser persona famosa ilustre e assim é que Francesco gostaria de fazer até que um dia ele teve um sonho ele teve um sonho ele olha para uma imagem um crucifixo de Jesus e ele ao olhar aquele crucifixo ele acha que ser cavaleiro que ir para as cruzadas era o mais importante e aí aquela voz diz pra ele quando ele vê o crucifixo uma voz diz pra ele não serão essas armas Francisco não serão essas glórias as coroas devem ser de espinhos as gemas devem ser as feridas abertas e o coração sangrando para exaltar o meu nome é o encontro então naquele momento quando ele ouve aquela voz ele repensa no que ele queria pra vida dele e aí a voz ainda diz mais reergue a minha igreja Francisco naquele momento Francisco como jovem ele sabia que a igreja de São Damião estava em ruínas que só tinham as paredes que o teto o piso estavam todos abaixo e aí ele pensa que era pra reerguer aquela igreja e ele trabalha com os seus amigos ele luta pra que ele consiga o material necessário para reerguer a igreja de que tanto se falava ali quando a igreja ficou pronta quando o padre foi fazer a primeira missa naquele local ele ouve de novo a voz não é essa igreja Francisco é a igreja moral que está caindo então ele percebe que o trabalho de tamanho envergadura vai além da construção material desce-se de tudo para ser um marco divisório de uma era que nasce Francisco o doce e suave santo de Assis então a gente vê aqui que ele quando ele ouve a voz ele já tinha participado de uma cruzada ele já tinha participado de uma guerra entre a cidade de Assis e Perugia ele também já tinha sido preso ficou onze meses preso e quando ele sai da prisão que ele sai com outra ideia de que aqueles valores mundanos estavam trazendo a ele muitas dificuldades então ele quando sai da prisão eles falam ah Francisco ficou ruim da cabeça né e é aí que ele um dia a cavalo ele encontra um ranceniano e o medo que todos tinham na época era da ranceníase era do leproso e aí ele desce do cavalo quando ele olha para aquele homem com aquele sininho tisnando no pescoço porque era assim que eram tratados aqueles aqueles seres eram despojados de nome eram considerados mortos e ainda colocavam um sino para dizer que eles estavam se aproximando Francisco que tinha medo também da doença ele desce do cavalo dá uma moeda àquele homem e pega na sua mão naquele momento ele rompe com todo medo e ele começa a ser um jovem extremamente diferente passado um tempo ele pega uns tecidos do seu pai e vende para que pudesse comprar alimentos e ele vai visitar sempre o local onde ficava os leprosos na cidade de Búbio que era oito quilômetros da cidade de Assis e aí Francisco vai e segue já com essa mentalidade diferente até que o pai muito bravo com as atitudes do filho cobra dele os tecidos que ele havia pego na loja para comprar o alimento e ele desce-se fica nu na praça principal da cidade de Assis despojando ali todo resquício de que era portador de que era um jovem rico e aí segue a sua existência e começam então a a ter a encontrar vários jovens com os mesmos ideais que eles então Francisco segue o seu segue o seu trabalho junto àqueles rancenianos junto àqueles que passavam por tanta dificuldade e aí Joana escreve numa outra obra começaste o despojamento liberando-te das coisas para poderes libertar-te de ti mesmo a fim de te entregares a ele por inteiro então foi quando ele desce-se né ele fica sem a roupa e ele sai ajudando a todos aqueles que precisavam e ele muda completamente o panorama da cidade ele inclusive sorri sempre e ele vai um dia pedir permissão para o Papa Inocêncio III porque era muito considerado existia além das cruzadas a inquisição a famosa santa inquisição e a santa inquisição eram pelos hereges que pregavam sem ter autorização do Papa e ele vai de Assis até Roma 187 quilômetros pedir para o Papa que libere eles de de pregar o Evangelho de Jesus mesmo sendo pobres mesmo com dificuldades mesmo sendo eles andarilhos a princípio no dia da entrevista o Papa se nega aí o que que acontece eles não tinham onde dormir estavam decepcionados porque eles estavam num momento muito difícil eles poderiam ser acusados de hereges e aí eles vão dormir no local onde estavam os forcos mas naquela noite o Papa teve um sonho o Papa sonhou que um mendigo segurava a igreja e quando o Papa reconheceu que aquele mendigo que segurava a igreja ele lembrou de Francisco e no outro dia ele manda chamar Francisco e os companheiros que estavam todos enlameados que dormiram junto com os forcos eles vão até lá e ele o Papa permite que eles preguem a doutrina que eles preguem Jesus né e foi uma vitória porque senão eles seriam considerados hereges então Joana continua dizendo que se aquele que ele amava dividiu a história dos tempos Francisco de Assis dividiu os tempos da história ele era o cantor o trovador de Deus a humanidade nunca mais se esquecerá de Francisco ele será o pai da pobreza o irmão do sofrimento o esposo da necessidade então ele amava tanto Cristo e o Cristo dividiu a história antes e depois dele e esse Francisco também veio na idade média reerguer a igreja porque não era a igreja física era a igreja que estava nos corações dos homens que tinham esquecido Jesus então a gente vê o trabalho hercúlio de Francisco porque ali os seres eram endurecidos as cruzadas mandando os jovens e morrendo até até uma cruzada de criança aconteceu levaram crianças para defender o sepulcro então vejamos que dificuldade que era tudo aquilo não é que momento difícil e trágico Francisco transformou-se no sol de Assis que passou a iluminar toda a terra depois de Jesus ninguém que o iguale e mesmo antes dele doce e suave como a brisa do amanhecer fez-se forte e poderoso como a tempestade que vence os obstáculos e deixa os sinais da sua passagem num reflorescer de bênçãos então olha que lindo o que Joana fala dele que ninguém o iguale que depois de Jesus não tem ninguém que se iguale a Francisco de Assis e aqui nós temos essa cena lembramos da história desse lobo esse lobo era um lobo que morava na cidade de Gúbio e esse lobo ele matava os animais ele atacava as pessoas e começou a ser um problema muito grave para a cidade de Gúbio que era uma cidade pequena e com isso os moradores queriam matar o lobo então Francisco ficou sabendo como Assis a Gúbio eram só oito quilômetros Francisco falou eu vou eu vou conversar com esse lobo e aí todo mundo com medo e o lobo estava lá quando ele viu Francisco ele se arma arma os dentes e ele todo mundo fala bom agora vamos pegar ele vai pegar Francisco e aí Francisco com a sua amiguice com a sua voz extremamente amorosa ele conversa com o lobo ele fala ah meu irmão lobo eu sei porque você ataca as criaturas de Deus porque você tem fome mas vamos conversar vamos fazer um combinado e o lobo vai se aproximando se aproximando até que o lobo coloca as suas patas nas pernas de Francisco e naquele momento Francisco diz a ele a partir de agora agora nós vamos fazer um combinado você não vai passar mais fome porque os moradores da cidade não deixarão você passar fome mas você vai me prometer que você também não vai atacar nenhuma criatura de Deus e assim aconteceu o lobo passou a ser alimentado pelos moradores da cidade não faltava alimento e houve entre Francisco e esse lobo uma morosidade tão grande que na noite em que Francisco estava na porcíncula para desencarnar que ele passou a noite naquele sofrimento tão grande para o desencarne o lobo no alto da cidade ele oivou a noite inteira no outro dia Francisco havia desencarnado e o lobo também então aí a gente vê a sintonia de amor que tinha Francisco para com tudo da natureza tudo da natureza era de extrema importância de extrema amorosidade e aqui também nós temos uma história belíssima que Divaldo nos conta Francisco todas as vezes ele visitava Clara e a Clara já estava no monastério e ele todos os domingos fazia uma visita rápida para saber se tudo estava bem com as irmãs e aí um belo dia era um domingo era um inverno rigoroso muito frio uma temperatura muito baixa e ele passa rapidamente conversa com ela e ela diz para ele pai Francisco porque ela o chamava de pai pai Francisco quando o senhor vai voltar e ele responde virando as costas para ela quando as rosas florirem se abrirem e ele continua e ela volta para entrar no monastério quando ela olha no jardim no átrio várias rosas abertas e ela grita pai Francisco volte as rosas se abriram então Divaldo conta que nesse local todas as vezes que ele visita tem sempre as rosas tem sempre rosas abertas então é um local que ficou bastante bastante interessante né porque mesmo que seja inverno as rosas estão abertas ali e aí também nós temos aqui uma homenagem de Joana de Ângeles a Francisco de Assis quando ela fala para ele irmão da natureza quando chegaste à terra a noite medieval espalhava o terror mantendo a ignorância em predomínio de que se locupletavam os poderosos para esmagar os camponeses e os cidadinos pobres na tua simplicidade santa cantaste o hino de louvor a todas as criaturas chamando-as de irmãs ó irmão cantor dos desesperados e esquecidos o mundo moderno rico de glórias ligeiras e pobre de sentimentos orgulhoso das suas conquistas rápidas mas que não nota imensa aflição em que estão multidões famintas e excluídas da sociedade nunca houve tanta carência de amor quanto agora por isso o teu canto virá diminuir a angústia que se transformou a terra sofrida volta irmão francisco para novamente reunir as suas criaturas todas elas a tua volta como fizeste naqueles dias já recuados conduzindo-as a Jesus volta por favor irmão alegria a fim de que a tristeza do desamor bata em retirada e uma primavera de bênção some conta de tudo canta então novamente a tua oração simples com que nos brindastes naqueles dias inesquecíveis e onde houver desespero faze que se manifestem a paz e a esperança irmão sol a grande noite moral da atualidade te aguarda ansiosa Joana de Ângeles essa mensagem belíssima na íntegra está no livro Vitória sobre a depressão na página 13 aqui nós só tiramos alguns trechos que julgamos mais importantes até para não ficar muito longo o nosso trabalho mas quem tiver esse livro leia porque realmente é de uma beleza muito grande muito grande essa mensagem na íntegra aí nós temos aqui para nós encerrarmos um trecho bastante interessante que Divaldo foi na cidade de Assis isso está na revista um reformador de outubro de 2001 então Divaldo foi até Assis e foi onde estava enterrado até o túmulo de Francisco e lá ele recebeu algumas mensagens muito bonitas mas junto estava não acredito que não na mesma comitiva mas estava lá o Humberto de Campos o irmão X e nós sabemos que o irmão X é aquele jornalista do mundo espiritual que vem nos narrar que vem nos contar coisas do mundo espiritual então irmão X pede quando ele quando ele está olhando quando ele está vendo chegarem vários espíritos de Skol todos ali naquela expectativa porque tinha muitos visitantes na cidade naquele dia e aí ele vê que Francisco está chegando com vários espíritos e aí ele na curiosidade que é própria de um jornalista ele pede para Francisco se ele poderia encerrar a entrevista que ele estava fazendo mandando uma mensagem aos homens da terra na atualidade então como que ele diz olha fala alguma coisa para nós da atualidade pode falar alguma coisa e aí a mensagem vem e aí Francisco a mensagem ele começa dizendo a mensagem que me envolve o espírito e que faz parte de todo o meu processo de evolução é seguir Jesus e viver os seus feitos mas se me fosse facultado sintetizar tudo quanto eu gostaria de repetir aos meus irmãos terrestres nesse momento de glórias e de sofrimentos de grandeza e de misérias eu diria fazer aos outros somente aquilo que deseje que os outros lhe façam e em qualquer circunstância amar e amar até sentir as dores que o amor muitas vezes experimenta quando direcionado ao próximo então olha a beleza que eles nos enviam essa mensagem então amar amar mesmo até que doa porque é assim que devemos dirigir ao nosso próximo e aí com isso nós temos né o que devemos fazer para entender e seguir Francisco de Assis então nós vimos numa breve fala quantas coisas ele fez e ainda tem uma quantia enorme de conteúdos para falar desse espírito que depois de Jesus foi ele quem veio a terra naquele período difícil das cruzadas naquele período da inquisição aonde todos os irmãos eram mortos por qualquer coisa eram mortos então nós temos aí essa pequena singela homenagem a Francisco de Assis no mês de Natal que comemoramos o aniversário do nosso mestre que é um mês que nós parece que ficamos mais solícitos nós ficamos vendo mais a necessidade do nosso próximo e ouvindo essa história esse despojamento de Francisco de Assis faz com que a gente perceba que nós fazemos muito pouco e aí também eu fiz uma pesquisa nos livros de Manuel Filomeno de Miranda para ver porque eu já tinha lido as obras e tinha visto Francisco então nas três obras né Transição Planetária Amanhecer de Uma Nova Era Perturbações Espirituais essas três obras tem a comunicação de Francisco as preces de Francisco então vejamos que ele continua conosco ele continua firme nos ajudando nos intuindo nos fortalecendo basta que a gente entre em sintonia e aproveite esse momento e aqui nós queremos dizer a nossa imensa gratidão a Francisco de Assis e gratidão ao nosso mestre Jesus obrigada querida